Nas primeiras horas dessa segunda-feira, uma mulher morreu e um homem foi ferido em um ataque a golpes de faca, isso no Vale do Aço. A ação criminosa registrada próximo ao terminal rodoviário na região central da cidade. O Marcos Lessa e o Roger Ferreira acompanharam e trazem as atualizações e informações. A polícia militar foi acionada durante a madrugada após ser informada que uma pessoa havia sido esfaqueada no centro de Patinga. A vítima é um morador em situação de rua. Um homem de 45 anos foi abordado por um grupo de pessoas bem aqui na região central de Patinga. Os suspeitos o obrigaram a levá-los até um homem de 29 anos, morador em situação de rua. Depois, esse homem de 45 anos foi liberado pelo grupo. Fomos acionados por volta de 3 horas da madrugada, dando conta de uma vítima que estaria esfaqueada na Avenida Cláudio Moura com o Rua Belo Horizonte. A viatura deslocada até o local e, em parlamentação com um partícipe que foi preso posteriormente, ele falou que estava comprando droga na favelinha do centro da Rua Pozo Alegre, sendo interpelado, então, por 3 ou 4 autores, que ele fala bonde, perguntando da destinação da vítima. Ele, então, falou que não sabia, foi interpelado novamente. Os autores falaram que se não entregasse a vítima, ele seria alvo também de crime. Ele, então, levou os autores até o local onde a vítima estava. No local, começaram a esfaquear a vítima, sendo, então, que a namorada veio intervir e acabou sendo esfaqueada no local, infelizmente, vindo a óbito. A polícia militar socorreu a vítima, que não veio a óbito até o momento, graças a Deus, ao hospital sendo atendida. E já identificamos 3 desses possíveis autores e estamos em diligência na intenção de prendê-los. Os autores, segundo a PM, são conhecidos do meio policial. Eles seguem foragidos. Essa motivação tem tudo a ver com o tráfico de drogas? A motivação específica do crime a gente não tem ainda, mas tudo ligado ao tráfico de drogas. Os autores identificados já são conhecidos da polícia militar, inclusive várias passagens, dentre elas o homicídio, e já está questão de tempo para efetuar a prisão deles. E o trabalho da polícia sempre pede para o jornalismo, que é bem feito, com qualidade, anuncie sempre o 181. Para quem tem qualquer tipo de informação, pode ligar, é sigiloso, tá bom?